Música Hoje muita gente saiu de casa na incerteza sobre uma possível greve dos rodoviários. A paralisação não aconteceu. Isso porque foi realizada uma audiência no Tribunal Regional do Trabalho entre o Sindicato dos Rodoviários e o Sinetran para tentar resolver esse conflito. Mas a reunião acabou sem nenhum acordo e a categoria promete entrar em greve a partir de quinta-feira. Nesta manhã, incerteza tomou conta dos usuários do transporte coletivo de Manaus. A dúvida era se haveria ônibus suficientes nas ruas por conta do impasse entre rodoviários e empresários do transporte. Eu fiquei preocupada porque falaram que ia acontecer isso amanhã, né? E quando demorou, custou a passar, eu achei que já ia começar hoje isso. Para tentar resolver este assunto, uma audiência de conciliação foi realizada esta manhã no Tribunal Regional do Trabalho e contou com a presença de representantes das categorias. O motivo do impasse é que as empresas não estão depositando mensalmente o FGTS dos funcionários, além de não repassarem para a Previdência o recolhimento do INSS. Depois de longa conversa, as partes não chegaram a nenhum acordo. Imagina vocês, a pior coisa que tem é não pagamento disso aí, o risco que é isso aí, inclusive é um posto que dá até cadeia isso aí. E nós queremos, de toda que a forma, regularizar isso aí. Agora, o que a gente não pode é começar a pagar os impostos, começar a faltar com óleo diesel e começar a faltar com pagamento. Aí sim, vai ter greve, a falta de ônibus, isso é muito mais prejudicial. Após a audiência, o presidente do Sindicato dos Rodoviários anunciou greve da categoria para esta quinta-feira. O presidente do Sindicato do Patronal veio para essa casa dizer que vai continuar a não depositar o FGTS em acesso aos funcionários e que não quer acordo nenhum com os trabalhadores. Portanto, o nosso movimento continua. Acredito que dentro de 72 horas, iremos paralisar 70% do sistema. Para alguns usuários do transporte coletivo, a greve dos trabalhadores da categoria é aceitável. Em certas partes, eles têm razão de fazerem essas greves. Para outros, a greve dos rodoviários é sinônimo de gastos a mais com transportes alternativos. Vou pegar um auto-taxi, até ali a bola da suframa, da bola da suframa vou pegar mais outro, né, lá para o centro, lá. Então fica difícil, né. Uma nova conversa entre as partes está marcada para o dia 31 de julho. Como essa foi uma audiência de conciliação, o desembargador-presidente doutor Davi Alves Melo marcou uma nova audiência, inclusive já fazendo constar em ata de algumas possíveis propostas, né, que se discutiu preliminarmente nessa audiência. Como os sindicatos, no sentido da proposta do Ministério Público, de daqui para frente regularizar, e se discutir mais à frente o pagamento passivo, inclusive com possíveis repassos que serão feitos pelo poder público, seja municipal ou estadual, por conta da desonoração tributária.